SE CONTINUAR ASSIM, EU VOU ACABAR COM SUA HAÇA, EM POCO SEGURIDO! O Kamehameha dez vezes mais forte é o melhor golpe que eu tenho, se isso não afetou em nada, então eu estou muito encrencado. Take care. Vai! 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 Coração de novo! Prepare-se! Receba! Meu poder! Aumentado dez vezes! Kamehame! Kaaah! Kaaah! Pelo jeito, meu Kamehameha aumentado dez vezes te afetou bastante. Pelo jeito, meu Kamehameha aumentou o Kamehameha aumentou o Kamehameha aumentou. Pelo jeito, meu Kamehameha aumentado dez vezes te afetou bastante. Prepare! Receba meu poder! Aumentado dez vezes! Kamehameha! Kamehameha! Pelo jeito, meu Kamehameha aumentado dez vezes te afetou bastante. Prepare! Doigo ouro! Doigo ouro! Tủ e por Villa capital! AAAAAAAA! Receba meu poder! Aumentado 10 vezes! KAMEHA! AAAAAAAH! Pelo jeito, meu Kamehameha aumentado dez vezes te afetou bastante. Pelo jeito, meu Kamehameha aumentou o seu corpo. Prepare-me! Pelo jeito, meu Kamehameha aumentou o seu corpo. Pelo jeito, meu Kamehameha aumentou o seu corpo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL